Olá amigos, muito bom dia a todos, AgroLink News no ar. Hoje quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022 e ao longo do programa de hoje nós iremos trazer as últimas notícias que estão movimentando o setor do agronegócio brasileiro. Será pauta hoje a produção brasileira de soja que deve ter alta nos custos de produção. Vamos também falar sobre a falta do glifosato na produção agropecuária, destaque ainda para os impactos do clima que tem causado excesso de chuvas no Nordeste e Sudeste, além da estiagem na região Sul do Brasil. Tem os destaques do portal AgroLink, a previsão do tempo completo, os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais. Acessando o nosso portal eu trago hoje aqui os principais destaques de capa do nosso site agrolink.com.br. No trigo, o preço do grão deve se manter atrativo ao vendedor, as exportações devem ser maiores neste ano de 2022 devido à menor oferta global e também em função dos elevados preços externos. O governo do Mato Grosso do Sul também publicou um decreto de emergência. Este pedido pelo sistema FamaSul, por conta da seca dos rios e estiagem, levou o executivo do estado a tomar esta medida. Em Santa Catarina, o estado também projeta uma boa safra para a cebola. O clima colaborou para a produção, que é considerada excepcional. Na Argentina, o país vizinho perdeu mais de 800 milhões de dólares com estoques de carne. Nos 11 primeiros meses do ano passado, o país vizinho teve vendas para o exterior de mais de 420 mil toneladas de carne bovina. Estes alguns dos destaques que podem ser conferidos tanto em agrolink.com.br, quanto aqui no nosso podcast diário, o AgroLink News, ou ainda por meio da nossa newsletter. Portanto, seja um colaborador, assine a nossa newsletter e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Nós abrimos o programa de hoje falando sobre a soja. O grão aqui é pauta na abertura do programa de hoje. Isso porque a Conab divulgou um estudo que aponta para uma tendência de redução nos ganhos para os sojicultores. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o mercado da soja neste ano de 2022, que está começando, deve se manter em alta no Brasil devido às elevações nos preços internacionais da oleaginose. Porém, uma baixa dos prêmios de portos deve reduzir os ganhos aos produtores. Esta publicação, agora da semana passada, apontou que os preços médios do grão estão em alta, acompanhando o aumento das bolsas internacionais. A comercialização da safra 2021 já passa de 95%, volume abaixo do esperado para este período do ano. Os problemas climáticos na região sul do Brasil e também na Argentina estão preocupando o mercado em relação à oferta do grão. Enquanto isso, o mês de dezembro registrou alto nos preços internacionais. Atenção, para a safra 2021-2022, a estimativa é de uma produção superior de 140 milhões de toneladas. Mas, justamente, as estiagens no sul do Brasil podem reduzir esta oferta. A expectativa quanto às exportações também para o ano é de que elas ultrapassem as 90 milhões de toneladas, com a China comprando cerca de 70% deste total. Há, então, as expectativas para o mercado da soja para este novo ano que se inicia. A gente segue agora, falando sobre outro tema que está impactando diretamente na produção, que é a oferta de glifosato. Os detalhes a gente confere na reportagem de Aline Merladete. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. Pesquisadores dos Estados Unidos alertam para a falta de glifosato em 2022. Em levantamento realizado com varejistas de defensivos agrícolas, foi questionado qual a quantidade de glifosato eles esperam ter em estoque. As respostas apontaram que em alguns devem ter apenas 80% do volume médio de três anos e outros ainda menos disponibilidade do produto. A escassez de oferta levou ao aumento do produto, que passou de 10 dólares por galão em 2020, para 60 dólares por galão no ano passado. A projeção é que o preço neste ano chegue a 80 dólares por galão. A pesquisa avaliou apenas o mercado dos Estados Unidos, mas a falta de glifosato é uma realidade em vários países, podendo chegar também ao Brasil. Rivas. Muito obrigado pelas informações. Vamos agora saber como fica o tempo. Previsão completa. Vamos até o portal AgroLink barra Agrotempo. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Vamos lá. Fiz um levantamento aqui do volume das chuvas nessa última semana, e pelo menos nesses últimos dias, os maiores volumes não se concentram na região norte-nordeste. Apesar de que, em relação às culturas, o excesso hídrico lá na região já vem causando impactos, especialmente no Mato Piba e também no Pará. Em relação aos volumes registrados, nós temos 380 milímetros em Itatiaia, Rio de Janeiro, 335 milímetros em Pompel, Minas Gerais, 314 milímetros em São João Del Rey, também em Minas Gerais. Agora no norte e nordeste, temos 286 milímetros em Teresina, Piauí, 266 milímetros em Marajara do Sena, no Maranhão, 268 milímetros em Baião, no Pará, e 249 milímetros em Almas, no Tocantins. Pois bem, o que temos de previsão para esta quarta-feira é basicamente a manutenção das chuvas em grande parte do país. E quem está organizando essas instabilidades é uma frente fria posicionada no oceano, que ajuda a canalizar a umidade em grande parte do território nacional. Além disso, a forte componente termodinâmica, isto é, o calor e a umidade, e a atuação da Alta da Bolívia são componentes que favorecem a formação de nuvens carregadas. Então podemos ter chuvas intensas sobre a parcela central do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, sul de Minas Gerais, e aquelas chuvas frequentes nas áreas produtoras do Mato Piba e Pará. Alguns pontos na grande região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais e região central do Maranhão, podem registrar chuvas acima dos 50 milímetros no decorrer do dia. No sul, as chuvas também persistem, sobretudo no Paraná, Santa Catarina, norte e leste do Rio Grande do Sul, com pontuais expressivos na região do Vale do Itajaí. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente quarta. Obrigado pela participação. Nós seguimos aqui falando sobre os impactos do tempo, começando pelas chuvas que vêm atingindo os estados da Bahia e também de Minas Gerais. O governo federal anunciou a liberação de R$ 700 milhões para atender estas áreas atingidas. É o que nos conta a repórter Manuela Moura. O presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, assinou uma medida provisória para liberar R$ 700 milhões ao Ministério da Cidadania, com o objetivo de atender as pessoas que vivem nas áreas atingidas pelas chuvas, na Bahia e em Minas Gerais. Dos R$ 700 milhões, R$ 200 milhões serão para distribuição de alimentos a grupos populacionais tradicionais e específicos. E R$ 500 milhões terão como destino a estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social. O governo não citou qual fatia da verba será entregue a cada estado. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirma que há muitos e muitos anos não havia uma catástrofe dessa natureza no estado. O senador acredita que é preciso levantar a cabeça e começar a trabalhar para aliviar o sofrimento de quem perdeu tudo. Sobre o repasse de verba, Ângelo Coronel afirma que não é possível calcular se o valor é suficiente, pois ainda não foi feita uma estimativa de quanto foi perdido nas enchentes. Olha, é um valor significativo, mas não podemos, nesse momento, mensurar se é suficiente ou não. Esperamos que os prefeitos dos municípios atingidos comecem a fazer o levantamento de tudo o que ocorreu nas enchentes, no caso de casas que foram inundadas, casas destruídas, estradas vicinais também que foram acabadas, as próprias estradas estaduais que o governo do estado também deverá fazer também esse levantamento para ver qual é o valor estimado para essa reconstrução. Então, na verdade, eu sempre digo, todo recurso é bem-vindo, mas evidentemente nós só podemos aferir e dizer se está bom ou não após os orçamentos ficarem prontos por parte dos prefeitos das cidades atingidas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, estado também atingido pelas fortes chuvas, havia cobrado do governo federal um posicionamento com relação ao auxílio às vítimas da tragédia. Pelo Twitter, o senador afirmou que é fundamental a edição de medida provisória para liberação imediata de recursos aos municípios atingidos, o que, por certo, será feito pelo governo federal. Da Rádio Senado, Manuela Moura. Muito obrigado pelas informações. Enquanto na Bahia os problemas ocorrem em função das chuvas, no Sul a seca tem castigado os produtores locais. Nesta semana, o governo de Santa Catarina apresentou ações para mitigar, para minimizar este problema. Mais detalhes na reportagem de Fabiana Delis. A falta de chuvas volta a causar estragos nas lavouras catarinenses, com perdas de até 50% na colheita de milho no extremo oeste. Por determinação do governador Carlos Moisés, um grupo com órgãos do governo do estado foi convocado para monitorar a situação em tempo real, com ações imediatas para mitigar os impactos da estiagem. Nesta terça, dia 4, o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, visitou alguns municípios atingidos e apresentou as medidas de apoio do governo do estado para minimizar os prejuízos no meio rural. Ele se reuniu com prefeitos e lideranças de Itapiranga, Mondaí, Riqueza, Caibi e Planalto Alegre. A principal preocupação do setor produtivo é a quebra na safra de milho, que deve impactar diretamente as cadeias produtivas de carne e leite. Só em Itapiranga, as estimativas são de uma quebra de 35% na produção esperada de milho-grão e de 20% na colheita de soja. A Secretaria da Agricultura mantém programas especiais para aumentar a resiliência hídrica no estado e minimizar os impactos das estiagens recorrentes. Em 2021, por meio do programa SC Mais Solo e Água, por exemplo, o governo do estado investiu 100 milhões de reais em financiamento e sem juros ou subvenção aos juros de financiamentos para apoiar a construção de sistemas de captação, armazenagem e distribuição de água no meio rural, além da transferência de recursos para os municípios adquirirem equipamentos. O secretário da Agricultura fala sobre as ações. A visita às prefeituras, juntamente com a equipe da IPAGRE, da SIDASC, e toda a equipe da Defesa Civil, no sentido de oferecer os programas do governo do estado de reservação de água para as propriedades e também o programa de recuperação de fontes de água. E os resultados já estão sendo obtidos. No ano de 2021, nós investimos 100 milhões de reais no programa de reservação de água e a fila para o transporte de água durante esse período de estiagem tem reduzido. Isso demonstra que o governador Moisés aportou de forma correta o recurso na Secretaria da Agricultura com o apoio da bancada do Oeste. E o objetivo é esse, é continuar investindo. Este ano o programa tem mais 100 milhões reservados. O governador Moisés avalia a necessidade. Se for preciso mais recursos durante o ano, vamos viabilizar para que o programa não pare em nenhum momento e que mais propriedades rurais passam a ser atendidas com o programa de reservação de água. De Florianópolis, Fabiana Delis. Muito obrigado pelas informações. Vamos agora atualizar os indicadores agrícolas do arroz. Saca de 50 quilos do grão abre a quarta-feira, sendo vendida a 80 reais em Boa Vista, no estado de Roraima. Em Paranavaí, no Paraná, região portuária, 63 reais com 89 centavos. O arroz sendo vendido em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a 63 reais com 15 centavos. E com estas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma excelente quarta-feira a todos. E vocês já sabem, amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!